Você se lembra da última vez em que se permitiu ficar triste, sofrer ou chorar? Eu não estou perguntando quando você sofreu pela última vez, mas sim quando permitiu que esse sentimento ganhasse força, espaço e atenção antes que fosse calado por um limpar de lágrimas, por um dar a volta por cima, por um superar ou pior, pelo uso de um medicamento. O sofrimento é uma experiência humana multifacetada, que pode se manifestar em diferentes dimensões, sejam elas física, emocional, mental e até espiritual. Ele é uma resposta ao desconforto, à dor ou à adversidade, seja por causa de uma doença física ou uma perda pessoal, uma frustração ou um conflito interno. Embora o sofrimento seja muitas vezes associado a emoções negativas como a tristeza, a angústia, o medo ou o desespero, ele também é uma parte inevitável e essencial da vida. Por mais que a gente tenha uma tendência a evitá-lo ou temê-lo, ele também tem uma função evolutiva e psicológica importante. O sofrimento pode ser um indicador de que algo está errado, convidando a gente a refletir e a fazer mudanças em nossas vidas. Através do sofrimento, a gente adquire novas perspectivas, resiliência e uma maior compreensão sobre nós mesmas. Para o budismo, o sofrimento, conhecido como Dukkha, ensina que o sofrimento surge da ignorância e do apego, e que pode ser superado através do caminho da compreensão e da prática do desapego. Na tradição cristã, o sofrimento é muitas vezes visto como uma prova ou um meio de redenção. Através do sofrimento, a gente pode encontrar maior fé, compaixão e solidariedade com os outros. Já filósofos como Jean-Paul Sartre e Wittor Frankel argumentavam que o sofrimento faz parte da busca de significado. Para Frankel, em particular, encontrar um propósito em meio ao sofrimento é essencial para superar crises existenciais. Só que o que acontece quando a gente cala o nosso sofrimento? Na sociedade atual, existe uma crescente pressão para que a gente esteja constantemente felizes, produtivas e alinhadas com uma ideia quase utópica de bem-estar e sucesso. Esse cenário cria uma aversão ao sofrimento e as dificuldades emocionais como se fossem algo a ser evitado ou eliminado rapidamente, muitas vezes por meio de intervenções químicas imediatas. Normalizar o sofrimento significa reconhecer que as dificuldades emocionais não são sinais de fracasso, mas sim aspectos naturais e temporários da vida que podem nos ensinar e nos transformar. A cultura contemporânea frequentemente trata o desconforto como algo patológico, o que leva muitas pessoas a buscar soluções rápidas, como medicações psiquiátricas para lidar com a ansiedade, a tristeza ou o estresse. A medicalização da vida cotidiana transforma emoções humanas comuns em distúrbios clínicos, contribuindo para a ideia de que é necessário estar sempre feliz. E é nesse contexto que surgem os hepicondríacos. O termo hepicondríacos surge como uma crítica à obsessão atual pela busca da felicidade constante. Ele deriva da combinação de hipocondríaco, que descreve alguém excessivamente preocupado com a saúde física e felicidade, referindo-se àqueles que acreditam que qualquer momento de desconforto ou tristeza deve ser imediatamente corrigido. Os hepicondríacos vivem sob a pressão de nunca estarem insatisfeitos, acreditando que qualquer oscilação emocional precisa ser tratada, medicada ou eliminada imediatamente. O conceito de hepicondríaco reflete o zeitgeist atual, onde a felicidade tornou-se quase uma obrigação social, promovida por uma cultura de autoajuda, redes sociais e a expectativa de que o bem-estar seja atingível o tempo todo. A consequência disso é uma incapacidade de lidar com o sofrimento e um aumento na dependência de soluções rápidas, como medicamentos psiquiátricos. Nos anos 90, o Prozac, um dos primeiros antidepressivos da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, tornou-se um símbolo cultural de medicalização da tristeza. O livro Prozac Nation, de Elisabeth Herzl, deu voz à geração que adotava o uso de antidepressivos para enfrentar uma série de problemas emocionais. Na época, o Prozac era visto como a pílula da felicidade, prometendo uma vida sem depressão e sofrimento. Por outro lado, o uso desenfreado desse medicamento levantou questões éticas e de saúde pública, como o risco de superprescrição, efeitos colaterais e o fato de que ele tratava os sintomas, mas não necessariamente as causas subjacentes dos transtornos emocionais. Assim como o Prozac nos anos 90, hoje a gente vive uma onda semelhante com o aumento do uso de medicamentos como a ritalina e outros psicoestimulantes para tratar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, popularmente conhecido como TDAH. A questão toda por trás disso é que para se diagnosticar o TDAH é necessário um processo lento e contínuo, que pode durar até seis meses de testes. Em outras palavras, o autodiagnóstico permite a identificação do paciente com um sintoma, o que traz alívio temporário, mas isso não é necessariamente uma realidade, muito menos uma solução. E as consequências da automedicação são assustadoras. A ritalina, inicialmente prescrita para crianças com TDAH, começou a ser amplamente usada por adolescentes e adultos, muitas vezes sem diagnóstico clínico, em busca de melhorar o desempenho acadêmico e profissional. A questão toda por trás disso é que não são as crianças ou os adultos que estão se tornando autistas e hiperativos. É o mundo no qual estamos inseridos. E nós não estamos sabendo como lidar com isso. Tanto o Prozac quanto a ritalina representam a busca por uma solução rápida para problemas mais profundos e complexos, como a pressão por produtividade e o sucesso. Nos dias atuais, o uso de ritalina é uma manifestação da cultura da performance na qual os indivíduos se sentem compelidos a estar sempre focados, produtivos e dando sempre o seu melhor. Assim como aconteceu com o Prozac, há preocupações crescentes de que o uso indiscriminado dos psicoestimulantes esteja mascarando problemas emocionais e sociais, como a falta de propósito, o excesso de expectativas e o estresse crônico. E é aí que a terapia surge para estudar sintomas de uma forma mais profunda, desde que o ou há pacientes estejam abertos a se ouvir e a se enxergar. O sofrimento é uma reação do corpo com o mundo e com o outro. Não existe um corpo sem psiquismo, assim como não existe um psiquismo sem um corpo. O sintoma dá notícias de que algo não está bem, afinal, sintoma é acúmulo de tensão. Sintoma é uma ambiguidade entre o que eu quero e o que eu não quero fazer, o meu desejo e a impossibilidade de lidar com ele. Atualmente, o uso da medicação psiquiátrica está em níveis recordes, não apenas em termos de volume, mas também em diversidade de diagnósticos. A prescrição de antidepressivos, ansiolíticos e estimulantes está crescendo à medida que mais pessoas buscam alívio para questões como ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e dificuldades de foco. Muitos profissionais de saúde reconhecem a importância de tais medicamentos no tratamento de transtornos graves, mas também alertam sobre a banalização do seu uso, muitas vezes em casos que poderiam ser tratados por meio de abordagens psicoterapêuticas ou mudanças no estilo de vida. Essa onda de medicalização atual reflete um modelo de tratamento que visa muitas vezes a solução imediata dos sintomas, sem dar a devida atenção à complexidade das experiências humanas, incluindo o sofrimento. Essa abordagem rápida e focada em medicamentos pode criar dependência, além de privar o indivíduo da oportunidade de desenvolver ferramentas psicológicas e emocionais para lidar com o desconforto. Normalizar o sofrimento e as emoções difíceis significa aceitar que nem sempre é possível ou desejável buscar uma solução imediata. A experiência de tristeza, angústia ou insatisfação pode ser uma janela para o autoconhecimento e para a transformação pessoal, mas na sociedade contemporânea, essas emoções são frequentemente vistas como obstáculos a serem rapidamente abafados com o uso de medicamentos. Ao abraçar a ideia de que o sofrimento faz parte da vida humana, a gente pode abrir espaço para uma abordagem mais equilibrada da saúde mental, que valorize tanto o uso adequado de medicamentos quanto o poder da resiliência, do apoio emocional e da compreensão das próprias emoções. Afinal, como diria o músico Tom Zé, se o psiquiatra persistir, consulte o sintoma. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e a compartilhar esse vídeo com alguém que também pode se interessar sobre o tema. Na descrição, você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é para curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza.